Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J. R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J. R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nessa terça-feira, dia doze de abril de dois mil e dezesseis, que a bênção do senhor esteja aí, sobre a sua vida, sua casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus, é um privilégio muito grande ter você com a gente hoje aqui, e eu quero que você ligue, participe conosco aqui através de todas as nossas estratégias maravilhosas de comunicação, as nossas plataformas abertas, pra que você possa se conectar aqui ao nosso debate noventa e três de hoje. Vale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM site. W W W ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR. Vale com noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três nove meia oito zero três oito três dezenove. Acolhemos com carinho no programa de hoje o pastor Ailton Desidério da primeira igreja batista no Lins, o pastor Marcos Ebenezer da Assembleia de Deus Congregação Viega setecentos e doze, pastora Luciana Machado é a nossa menina da mesa de hoje e da igreja batista Nova Filadélfia no Grande Rio, pastor Valdir Miasato da Igreja Casa da Benção em Irajá, todo mundo aqui já no nosso estúdio pra começarmos o nosso debate noventa e três de hoje, nós vamos tratar aqui sobre aquele jovem cristão saindo do futebol da igreja e que foi atingido por uma bala perdida, tem um depoimento impressionante aqui do paizinho dele, vamos conversar sobre esse assunto, o que que a Bíblia fala sobre esse tema, como nos preparar pro momento como esse, qual deve ser a reação de um cristão quando uma fatalidade dessa eh venha nos acometer, também vamos falar aqui sobre as mulheres que poderão ter spray de pimenta pra defesa pessoal, você mulher, gostaria de ter esse spray na sua bolsa? Eu quero ver a sua opinião e a sua participação aqui no nosso debate noventa e três de hoje. Agora, como falar do amor de Deus aos que nos cercam, hein? Pastor Ailton Desedério, percebo que apesar de me preocupar, diz aqui o ouvinte, com a vida sentimental e financeira daqueles que amo, acabo deixando de lado aqui o espiritual, diz ele aqui, pastora Luciana, a correria do dia a dia é capaz de nos fazer descuidar do do falar do amor de Deus a quem nos cerca a pastor Marcos Ebenese, a maneira de pregar aos familiares e amigos tem que ser diferente, porque tem gente que consegue evangelizar pessoas que não conhecem, mas não ganham nenhum familiar pra Jesus, pastor Valaldir Miasato, como tornar o evangelho irresistível para aqueles que nós amamos, eu começo ouvindo vocês, companheiros, quero ouvir a opinião de cada um, a participação de vocês, aqui no nosso debate noventa e três de hoje, dentro deste assunto e é agora. Este é o debate noventa e três, o J.R. Vargas, na noventa e três FM. E aí, gente? Bom dia, J.R. Bom dia, pastora Luciana. Tudo bem? Bom dia, queridos debatedores, bom dia aos ouvintes da nossa rádio querida, é um tema muito propício, né? Porque nós vivemos isso dentro do nosso lar, dentro da nossa família, entre os nossos parentes queridos. Eu queria já iniciar dizendo que o como tornar, né? O evangelho de Cristo irresistível é uma pergunta muito pertinente, eu acho que através do nosso testemunho sempre, porque às vezes a gente quer debater opiniões, debater as filosofias, religiões e tantas coisas surgem dentro dos nossos, dentro do nosso seio familiar, que eu acho que são dispensáveis. Eu acho que o mais importante é o nosso testemunho, o nosso amor. Aquilo que nós expressamos através do Cristo que nós conhecemos vai, vai falar muito mais alto do que qualquer palavra, qualquer filosofia, qualquer retórica, eu acho que tudo isso é dispensável, eu acho que dentro da família, onde nós somos o que somos, onde não temos máscaras, nós devemos ser aquilo que Cristo determinou que sejamos, pessoas amorosas que transbordam o amor dele e esse amor vai atingir os nossos familiares de alguma forma. Essa é a minha opinião inicial. Eu coloco uma, um destaque de um texto do, que nós encontramos nos evangelhos, talvez, não sei qual o evangelho agora precisamente, mas quando estavam os discípulos com João Batista, João Batista sinaliza para Jesus e aí André e um outro discípulo de João Batista vão até Jesus e vão questioná-lo se ele era o Messias. Eu acho interessantíssimo porque Jesus fala assim, vem e vê. E aí diz o texto que eles foram, ficaram com Jesus aquele dia, passaram a entender uma conversa na casa de Jesus e voltaram. E aí André voltou falando, eu encontrei o Messias. Então eu creio que a melhor maneira para nós alcançarmos pessoas para Cristo está na vivência do evangelho, no relacionamento que nós temos e que devemos ter com as pessoas. A família é o campo mais significativo, é o nosso campo missionário e torna-se difícil porque na família, por vezes, nós nos despojamos daquilo que nós apresentamos para a sociedade. Então, o que nós precisamos ter em mente? Que o evangelho é uma coisa só na nossa vida, que nós precisamos ser uma uma coerência de vida em qualquer setor que nós estejamos e a melhor maneira para nós alcançarmos qualquer pessoa, em especial na família, no nosso círculo mais íntimo, é vivendo. Tem uma citação, concluo, que eu creio que é de Santo Agostinho, quando ele disse o seguinte, pregue o evangelho, se necessário for, use a palavra. Bom dia a todos, bom dia JR, é um prazer sempre retornar a essa casa, ajudando aqui meu nobre amigo pastor, João um trinta e nove. Eu estava aqui em João. João um trinta e nove, eu li esse texto nessa semana. Sem dúvida, a melhor maneira de você alcançar um parente seu, alguém da sua família, é através do seu testemunho. Você tem que dar testemunho, você tem que levar, ter o evangelho vivido de forma verdadeira. Em segundo lugar, você precisa estudar e desenvolver um plano de salvação, porque quando você vai falar do amor de Deus para alguém, você precisa estar preparado para ser questionado. E quando você é questionado, antigamente dizia-se assim, olha, Jesus te ama. Hoje as pessoas querem ouvir muito mais do que um Jesus te ama. Se você sabia que Jesus tem um plano de salvação preparado para você, para a sua vida, porque lá em João três dezesseis diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu filho, ofereceu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não periça, mas tenha a vida eterna. Você desenvolver um plano de salvação e principalmente você falar daquilo que você vive, daquilo que você conhece. Amém. Bom dia a todos, né? Bom dia aos debatedores, JR, Marcela, todo o pessoal que nos honra sempre com o convite. Eh falar sobre esse tema, ele é relativamente difícil, porque eh muitas vezes a gente tem aqueles, aqueles, aquelas, aqueles preconceitos, né? Estabelecidos que santo de casa não faz milagre, que o profeta não tem honra na própria pátria e isso acaba eh gerando um 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 estigma, né? De que na família não nos não vão nos ouvir, mas uma coisa muito interessante, né? Existem pessoas que conseguem evangelizar pessoas fora de casa e dentro de casa não, simplesmente por um motivo que eu acho que é bem simples, é que em casa eh a comunicação às vezes ela é, ela é, ela ela não tem tanta liberdade e e a palavra de Deus diz, né? Que o apóstolo Paulo ensinando a mulher ganhando o marido descrente, né? Sem palavras, ou melhor, com comportamento. Então, o que eu o que eu vejo é que muitas vezes o nosso discurso como cristão fora de casa não é aliado ao nosso comportamento dentro de casa. Daí é onde nós deveríamos ensinar os nossos públicos, nas nossas escolas dominicais, sobre essa questão de que a a primeira nação a ser ganha é a família. Eu gostaria de perguntar aos nossos queridos ouvintes, qual é a maior dificuldade que eles percebem, o que eles encontram pra falar de Jesus pra um familiar? E aí entra o marido, entra a esposa, entra os filhos, tá certo? Não necessariamente um a tia, um tio, uma pessoa mais distante, mas alguém da própria casa, acho que essa é a ideia da própria casa, né? Qual é a maior dificuldade pra você falar de Jesus pros seus irmãos ali, irmão, irmão, irmã, dentro de casa, pros seus pais, pros seus filhos, qual é a maior dificuldade, quais são os maiores obstáculos que você enfrenta? Porque a partir disso a gente consegue discernir um pouco mais essa batalha que muita gente diz que que enfrenta, que vive, né? Pra gente construir uma solução pra isso que talvez venha da boca dos nossos debatedores aqui que estão avaliando, refletindo a respeito. É, tem uma citação do senhor Jesus no sermão do monte, que é lindíssimo, que nós deveríamos ler constantemente, ali em Mateus cinco, quando ele fala, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E ele conclui esse parágrafo dizendo o seguinte, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso pai que está nos céus. Eu creio que nós precisamos vencer literalmente uma questão que é de um legalismo religioso para uma vivência comprometida e natural do evangelho em nós. Jesus, a encarnação do evangelho, como que ele assim agiu e como que ele fez? Ele andava, ele conversava, certo? Ele se relacionava. É, às vezes, nós temos uma tendência de queremos convencer uma pessoa e quando se trata de um familiar, isso fica muito forte, porque a gente não quer que ele possa se eh perder. Só que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito Santo. Então eu creio, primeiro, que nós temos que vencer essa barreira de podemos falar do evangelho sem viver o evangelho. Se a pessoa fala do evangelho e não vive o evangelho, talvez seja porque ela nunca teve uma experiência do evangelho, certo? Segundo, a questão de nós podermos fazer, antes até de apresentar o plano de salvação, de nós podemos atrair as pessoas para a salvação com a nossa vida, certo? E terceiro, é nós entendermos que isso é uma coisa natural, com pequenos atos, pequenas atitudes e sem dúvida alguma, muita oração. Conclusão, o J.R. dizendo, o que que a Bíblia fala lá? É, no Paulo e Silas na prisão, para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então isso está dito na Bíblia, é descansar no Senhor, que se a Bíblia fala, assim se dá. De uma maneira bem prática, eu queria dizer que um dos fatores, J.R., que atrapalham muito a pregação, digamos assim, do evangelho dentro de casa é a falta de respeito, né? Entre os membros da família, né? Porque família é um lugar que nós entendemos e aprendemos desde criança, que é um lugar que nós aprendemos a ser amados e amar. Mas nesse processo de construção familiar, existe a desnudez, digamos assim, né? A pessoa acaba se desnudando do que realmente ela é, ela mostra o que é e com isso as pessoas, os entes familiares acabam não respeitando aquela pessoa como de repente você é respeitado fora de casa, né? As pessoas conhecem suas fraquezas muito de perto, conhecem suas limitações e com isso vem uma falta de respeito e isso impede um pouco a essa pregação do evangelho, porque as pessoas são o que são, né? E aí ao julgamento, a falta de respeito, a uma definição, eu te conheço, você está querendo se esconder atrás de um evangelho e tal e isso é uma construção, até as pessoas verem que você mudou, que Deus está moldando o seu caráter, que você está modificando o seu viver, para que isso venha a ser conquistado, esse respeito, porque respeito não se impõe, respeito se conquista, isso demora um tempo, eu vivenciei isso na minha família, com o meu falecido padrasto e ele pôde ver antes de, muito antes de falecer, a transformação de Cristo na minha vida e ele pôde verbalizar isso, né? Poxa, realmente você mudou, Deus tem mudado a sua vida, então isso é uma construção, não é de um dia para o outro e as pessoas às vezes, Jotar, não tem paciência de aguardar o momento certo dessa construção ser feita e aí sim, esse evangelho ser realmente mostrado através da sua vida. Participação dos nossos queridos ouvintes, eu quero agradecer a cada um deles, uma delas dizendo, creio que não há dificuldades, apenas que em casa não se vive o correto, não se vive de acordo com a vontade do senhor, já na rua, na igreja ou em qualquer outro lugar público, as atitudes são diferentes, compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes, trazendo a sua opinião, ou seja, a descrição que ela faz, ela não faz de si, ela tá falando em tese, no sentido de que as pessoas às vezes dentro de casa, elas são mais parecidas com elas mesmas e do lado de fora, elas são mais parecidas com aquilo que as pessoas esperam que elas sejam, é isso mesmo? É um estereótipo, né? Diz que a pessoa monta, ela vende um, vende um marketing, ela monta um personagem de si mesmo e dentro de casa é a convivência e quando a pessoa, ela vive um evangelho incoerente, torna-se um grande. Sem cera, né? Exatamente, torna-se um grande. Sem cera, realmente as máscaras caem. É um grande obstáculo e sem oração, pedindo a Deus que te deu uma oportunidade, é, que abra uma porta, um momento para que você possa falar do amor de Deus, fica difícil, mas com certeza se você não viver aquilo que você prega, se você diz uma coisa, mas você vive outra, fica complicado. Mas eu quero dar um bom testemunho aqui, pastor, que na minha casa, quem ganhou todo mundo para Jesus foi minha mãe. A minha mãe ganhou, meu pai me ganhou, ganhou meus irmãos, todos nós fomos ganhos para Jesus por ela e hoje eu sou o pastor de toda a minha família, né? Porque desde o início, talvez o pastor, o nosso pastor, ele ensinou a minha mãe que a primeira, o primeiro alvo dela seria o marido dela, né? Que meu pai é descendente de japonês, pessoa muito dura, muito desconfiado e ela conseguiu com o testemunho dela ganhar o meu pai, minhas irmãs, depois eu fui. Então eu acho que é importante, né? É uma coisa que nós temos que entender que em casa nós somos quem somos, né? E justamente temos que realmente ter a convicção de que eles estão vendo o nosso testemunho. Tem uma coisa interessante nesse aspecto, o irmão fala que o irmão vem a Jesus através da mãe, porque mãe, por definição, tem aquela questão do amor, aquela questão da naturalidade. O ego, o ego que temos, né? Ele é uma questão pra agradar as pessoas mesmo, pra poder compor, né? Por isso que essa ouvinte aí fala, quando tá lá fora é uma coisa, quando tá aqui dentro é outro ego. Por isso que a Bíblia fala que é necessário nascer de novo, porque quando nós nascemos de novo é um, não é mais esse ego que quer agradar as pessoas, mas é uma, é um eu, tá? Que do novo nascimento com Cristo que naturalmente passa para as pessoas. Então viver, gente, o evangelho não é fácil, não é fácil, o caminho é estreito, a porta é estreita. Pastor, quando o ouvinte diz aqui, Jota, eu acho que a maior dificuldade é que dentro de casa nós somos conhecidos de verdade. Aí o ouvinte acrescenta erros e acertos. Então, nós não somos perfeitos, nem se estivéssemos há quinhentos e cinquenta e sete anos dentro da igreja, soubéssemos a Bíblia de cor, nós temos a nossa imperfeição. As pessoas cobram de nós, algumas pessoas cobram jocosamente, não é? Fazem brincadeiras, tripudiam, dão aquela zoada básica, você não pode fazer nada, se você tropeçar em alguma coisa, a pessoa vem e quebra mesmo. Então, para muita gente, essa é a dificuldade. Por quê? Porque a pessoa é quem ela é. Então, ela não, ela, ela vai, ela está num processo de transformação, mas ela não é perfeita. As pessoas cobram a perfeição, até para dizer, agora você não é crente? Ué, vai assistir televisão? Agora você não é crente? Vai participar aqui do almoço também? Bom, agora você é crente, você nem come, né? Deve estar jejuando e outras coisas que vão sendo construídas ao longo do tempo e as pessoas acabam ficando naturalmente irritadas. Tem pessoas, tem um temperamento mais forte, é temperamento, vai sendo moldado, transformado, mas ainda é o temperamento, ou seja, a pessoa é daquele jeito e talvez essa seja uma dificuldade muito grande, porque a cobrança é grande, a expectativa é grande e às vezes a pessoa está no processo de transformação, como todos nós estamos, somente em obras. Então, Jotter, eu diria que é isso mesmo e aí o que que acontece? O a perfeição, ela é um alvo, Jesus, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo doze, deixando todo o embaraço que tão de perto vos rodeia, corramos com perseverança, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Então, Jesus nos convoca para que nós possamos ir nos aperfeiçoando conforme você mesmo leu o texto de Filipenses, capítulo um, versículo seis, aquele que começou a boa obra em sua vida, ele a concluirá. Agora, um um sentimento religioso, ele é como se fosse uma armadura de saúde, onde a pessoa, ela quer ser perfeita e aí todo outro que aponta a imperfeição dela que existe, eu sou crente, eu sou pastor, mas eu sou imperfeito ainda. Então, aí, só um grande, aí quando tem essa questão de apontar, a gente se ofende, né? Mas esse se ofender é uma coisa defensiva. Às vezes, um não crente está apontando alguma coisa em mim que está errado mesmo e ele pode me ajudar a depender da maneira que eu estou vendo. Então, eu tenho que relaxar, descansar no Senhor, viver o evangelho sem querer ter uma vida religiosa. Pastor Desiderio, colaborando com a sua fala, eu acho que nós, cristãos, precisamos fazer as pessoas entenderem que é exatamente que não somos perfeitos. Nós temos que mostrar para as pessoas que estamos nesse processo. Nós temos que fazer essas pessoas que estão dentro da nossa casa entender o seguinte, eu estou sendo transformado, eu sou uma massa de barro na mão do oleiro e ele está me moldando. O problema é que a gente, às vezes, erra chegando no, se colocando num patamar de santidade, se colocando num ar de superioridade e aí você não consegue viver essa, essa máscara por muito tempo. Pastor. Porque somos humanos ainda. Pastor Marcos, aqui um ouvinte dizendo, olha, eu vivo o evangelho o máximo que eu consigo. Todos reconhecem a minha mudança, pedem oração, mas mesmo assim, eu já fui proibida de pregar a palavra pela minha mãe e meu marido já me proibiu de convidá-lo para ir à igreja. Nossos filhos o convidam e às vezes ele vai. Eu continuo orando pela conversão de toda a nossa família, ela dá o nome e já é da igreja há seis anos e ela diz, quando vem a dificuldade, eles aceitam, mas conta tudo bem, eles não querem saber de nada. Todos veem a melhora na minha vida e no casamento, mas daí, a largar o pecado é difícil. Largar o pecado é difícil. Por isso, apresentado o plano da salvação, você precisa entender e precisa levar a pessoa até o entendimento que o pecado é o que nos separa de Deus, é o que nos afasta do senhor e quando você começa a trabalhar esse princípio, simplificando o evangelho. O evangelho é simples. A gente que complica. Provérbios quatro dezoito diz que a vireira do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia, mais e mais, até ser dia perfeito. A santificação é um processo, não é um estado. Não é um estado. A nossa ouvinte, ela tem uma atitude muito sábia em orar ao senhor, ao invés dela tentar partir para o enfrentamento. A melhor solução está em orar. De Campo Grande, o ouvinte diz, precisamos cumprir o ID de Jesus e a maior forma de evangelizar os familiares é o testemunho de Madureira, uma querida ouvinte diz, eu estava conversando com uma amiga que passa por esse problema, a família ainda não acredita na sua mudança e a família vive escarnecendo dela, conta a nossa ouvinte, outro ouvinte agora de Benfica, eu acho muito difícil pregar para familiares, eles só querem as facilidades do mundo, quando falam não dão atenção, mas é só passado por dificuldade e problemas que correm para pedir ajuda em oração. Seria então, gente, já eu estou ouvindo isso a terceira vez, talvez seja essa uma oportunidade, porque quando está tudo bem, as pessoas aparentemente acham que não é isso, pastor. E aí, quando as coisas acontecem, que é você, ao invés de você agora fazer o jogo do contrário, agora você quer oração, é? Quer dizer, escarnecer da pessoa que precisa, é hora de ser solidário, tá junto, pastor? É, voltando a falar do testemunho, né, que eu acabei de compartilhar com vocês todos, é, a minha mãe, pelo contrário, ela não mostrou perfeição, ela mostrou convicção, né? A coisa do evangelho foi tão forte na vida dela, que ela começou a compartilhar isso e começou a falar para as pessoas, olha, eu continuo com defeitos, Deus está me moldando e eu estou mudando a cada dia e nós fomos vendo isso ao longo do tempo, né? Não foi assim da noite para o dia que ela ganhou, esse processo durou doze anos, para ela ganhar todo mundo em casa, não foi assim da noite para o dia, meu pai foi a Jesus com cinco anos que ela estava na igreja, então foi algo que ela foi construindo e a convicção dela levou ela realmente, então ela orava, vinham os problemas, ah, eu vou levar para a igreja e a paciência, então é muito importante, né, você ouvinte que está com essa dificuldade de falar com seus familiares, você entender que é um processo que você vai ganhar e que o tempo está correndo a seu favor e não contra você e o seu testemunho tem que ser aliado ao seu discurso, porque senão eles vão realmente apontar, porque a Bíblia fala que o inimigo é acusador e ele vai jogar aquela setazinha nos seus familiares. Pastora Luciana, uma de nossas ouvintes, ela traz um assunto que é realmente muito complexo e difícil, ela diz, olha, eu sou ex-garota de programa e hoje eu sou crente mesmo, ah, mas o meu marido hoje diz que prefere a garota de programa, porque ele casou comigo por causa disso, diz a nossa ouvinte, eu fico triste, mas o senhor, senhor Deus, me diz que é pra lutar pela vida dele, o que que eu faço? Ele próprio reconhece a minha mudança, mas diz que prefere a minha vida passada e eu não consigo mais ser assim, nem de brincadeira, diz a nossa ouvinte que conheceu o evangelho, se afastou, viveu esse tempo fora, voltou pra Jesus Cristo e agora vive esse embate, quer evangelizar o esposo, mas ele não quer a nova convertida, ele quer a velha criatura. Como esperar a luz de quem não tem luz? É verdade. Como esperar a luz de um homem que está em trevas? Claro que o ser natural, carnal, ele vai optar pelas coisas da carne, pelas coisas que são do mundo e é óbvio que ele vai querer uma mulher que tem um procedimento de uma prostuta, porque ele está no mundo, ele está na carne, ele está vivendo, ele ainda não conhece a luz. Eu acho tão bonito a palavra do apóstolo Pedro em primeira Pedro capítulo 3, que ele diz que a mulher vai ganhar o seu marido pelo seu procedimento e o procedimento ele vale mais do que qualquer palavra, ele diz sem palavra e pelo procedimento. Então continue fazendo aquilo que Deus já terminou que você fizesse, minha amada irmã, continue se santificando, buscando a presença de Deus, buscando ser uma mulher digna diante do Senhor e no momento oportuno Deus vai encontrar esse homem, ele vai reconhecer aquilo que Deus fez na tua vida de maneira poderosa e você vai ganhá-lo sem palavra. Pastora, a senhora mencionou, continue fazendo aquilo que Deus quer que você faça e eu tenho impressão que está nas entrelinhas que ele, marido, quer que ela faça algumas coisas que Deus não quer que ela faça e ela também não quer. Isso. Como deve ser o procedimento dela e a maneira? Às vezes é óbvio que é, não faça aquilo que desagrada a Deus, tá óbvio, mas a maneira que uma mulher tem pra dizer isso pro marido incrédulo, que já vinha habituado a determinadas coisas, pode ser que ela diga, olha, eu não quero mais esse tipo de prática e ele diga, ó, então, então, pula fora, entendeu? Pode ser que ele diga isso, pela palavra nós vamos interagindo aqui pra achar esse ponto de equilíbrio, pra que ela seja de fato, veja o lar dela mudado. Eu acho que em Cristo não há negociação nenhuma, sabe? Eu acho que em Cristo nós somos ou não somos, ou somos, a palavra de Deus diz em apocalipse, ou você é quente ou você é frio, porque morno, eu estou a ponto de vomitar-te. O procedimento dela sempre deve ser aquilo que ela aprendeu no Senhor e, lógico, sem contender, sem agressões verbais e tentando fazê-lo entender que uma mulher cristã tem um novo proceder. Ela falou aí pelo e-mail que ele já está percebendo, já percebeu a mudança nela, só que a carne dele. Ainda que é o passado. Ainda que é o passado, isso é normal, ele está em trevas. Então, ela vai ter que usar de sabedoria, buscar ao Senhor, se dobrar em joelhos e buscar sabedoria em Deus pra poder viver, conviver com isso. É o que Pedro fala, se o marido é incrédulo, você vai ganhar com o seu proceder, talvez sem palavra, mas com o seu proceder. Então, eu fico com a Bíblia, eu fico com, sem negociação nenhuma, porque Deus não é um, não é um Deus que negocia princípios, princípios não são negociáveis. Além, pastora, do que você está falando, seria importante pra essa ouvinte, ela buscar um aconselhamento de uma, uma pastora, uma mulher de Deus, que tenha conhecimento na área e ministério na área e contar detalhes para que essa pastora orientasse ela de acordo com isso, porque estrategicamente, eu entendo a a o questionamento do JR, se nós formos frios, nós podemos aí estar decretando a a falência de um casamento, entendeu? Então, eu acho muito importante ela buscar um aconselhamento particular. Todas essas questões estão aplicadas aqui a nossa vida de missionários dentro da nossa casa, o lugar mais perto, o lugar mais próximo, onde nós estamos, pra que o evangelho alcance as pessoas e eu pergunto a vocês, como não perder a fé? diante de um momento de grande, profunda dor, que pra amenizar, ou pelo menos pra concretizar isso, nós chamamos de fatalidade. Como não perder a fé diante de uma fatalidade? O jovem de dezoito anos morreu após ser atingido por uma bala perdida em cascadura na zona norte do Rio, na noite desta segunda-feira, William David de Almeida Cordeiro, caminhava pela rua Cametá, por volta das vinte e uma horas, quando foi atingido por um disparo no abdômen. A bala veio de um confronto entre três criminosos e o major da polícia militar e uma tentativa de assalto. William havia saído de uma partida de futebol da igreja evangélica que ele frequentava. Ele chegou a ser socorrido e levado com vida para o hospital municipal Salgado Filho no Meier, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era um jovem, cheio de sonhos. Não falava palavrão e os nossos vizinhos eram loucos por ele. Tinha muito respeito pelos outros. Uma fatalidade que a gente vê acontecer, mas mesmo assim, não nos acostumamos com a morte. agora não sei como vou encarar a minha esposa e a minha outra filha. Tenho que deixar nas mãos de Deus, é o que disse o paizinho do William. Já te questionaram porque coisas ruins acontecem com pessoas boas? Que que a Bíblia fala sobre esse assunto? Como não perder a fé diante de uma fatalidade? JTR, primeiramente nos solidarizamos com esse pai, com essa família, né? É muito chato, muito triste, infelizmente a realidade da violência no Rio de Janeiro é algo terrível e a gente ouve falar de atentados lá na Europa e aqui morre-se no final de semana trinta, quarenta pessoas. É muito triste, a gente tá orando por vocês aí que Deus dê o conforto e o consolo. A perder a fé é a maneira de nós extravasarmos o nosso sentimento perante Deus e nós aprendemos isso com o salmista, nós aprendemos isso nos livros poéticos da Bíblia, quando o salmista no salmo treze fala até quando o senhor vou te clamar, se não vai me ouvir, quando no salmo quarenta e dois ele fala as minhas lágrimas servem de alimento, quando é na lamentações treze ele fala é que eu quero trazer a memória o que me dá esperança, então abra o coração perante Deus, fala da tua frustração, fala da tua tristeza, chora perante o senhor, abra o coração, deixe extravasar, não use a fé como tampão para poder abafar não, porque eu sou uma pessoa de fé, claro que você é uma pessoa de fé, mas você tem esse sentimento, então coloque-os perante Deus, rejeite na sua mente aquelas pessoas que às vezes inadvertidamente até querendo ajudar vem colocar assim, não, mas você não pode falar isso porque você é de fé, porque você, não, você está vivendo um momento difícil, complicado, abra o coração perante Deus, por final eu quero deixar as palavras do senhor Jesus Cristo, João dezesseis, três, três, João dezesseis, trinta e três, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então meu querido paizinho, eu digo pra você, bom ânimo porque você vai passar com a sua família por este sentimento que é uma elaboração de luto que não se faz de um dia pra noite, o luto tem um tempo aí para poder ser elaborado e Deus, Deus no momento assim meu amado, ele derrama a graça sobre o coração pra poder refrigerar a sua alma, Deus abençoe você. Bom, nossos sentimentos também, né? Esse pai aí que perde esse filho de maneira tão trágica, né? E nós ali na igreja, na casa da benção de Irajá, nós estamos numa num pacto de oração pelos familiares, né? E a gente tá usando como exemplo a vida de Jó, que perdeu dez filhos, não foi um, perdeu dez filhos e ele entrou nesse nesse tempo de lamentação e foi se lamentando durante muito tempo ali a ponto da esposa dele se solidarizar com ele, a gente sempre critica ela, né? Amaldiçoa Deus e morre e tal, mas eu não vejo só como crítica, mas como uma mulher que não aguenta mais ver o marido sofrer tanto pelas perdas que ele teve, principalmente a dos filhos, mas a gente vê que Deus, ele vai, ele vai desfocando Jó daquela própria situação de si mesmo, daquela dor, quando ele ora pelos seus três amigos e aí Deus restaura toda aquela dor, aquela tristeza, ele recompensa, não que a que vai substituir, é insubstituível a perda de um filho, né? Porque na ordem natural das coisas, os pais vão primeiro, né? Então, paizinho querido, quero te dizer algo, que você deu testemunho do teu filho, que ele era um homem, um rapaz de Deus, que estava eh sempre na presença de Deus e isso já é um consolo, que ele eh pra nós os cristãos diz a palavra do senhor que a morte ela é lucro, né? É muito difícil encarar isso, uma de nossas ouvintes conta, conheço a família que hoje chora a morte do jovem Davi, uma família de evangélicos, eles fazem a obra do senhor com alegria, tive a alegria de fazer parte da infância do Davi, fui sua professora na escola bíblica dominical, ele era um menino especial, pergunta a nosso ouvinte, por que JR que essas coisas acontecem? Porque Deus não o livrou, diz a nossa ouvinte aqui, que é de casca dura, né? Compartilhando aqui a sua opinião e eu quero agradecer e ela tá acompanhando, ouvindo a gente, professora de escola bíblica dele. JR, eu costumo dizer que Deus, meu marido costuma dizer e eu concordo com ele que Deus não tem filhos prediletos, né? Deus não vê lado alto e escolhe, ah, esse vai sofrer, esse vai viver abundantemente, esse não vai morrer, esse vai ser transladado, né? Deus não tem essa predileção, nós julgamos a Deus conforme os nossos sentimentos, né? Por que Deus não o livrou? Porque nós temos esse sentimento, mas a Bíblia diz no Salmo 116, 15, que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos e é muito difícil para o nosso entendimento humano conseguir entender a mente de Deus. Então, nós precisamos entender Deus da maneira que ele é, não da maneira que somos. somos pecadores, analisamos e julgamos diferente de Deus. Para Deus a morte é lucro, como disse o pastor. Para Deus a morte é preciosa, porque ali está um servo ao lado do pai. Para nós é dor, é separação, é choro, é pranto, eu não queria estar no lugar desses pais, de maneira nenhuma. Mas se nós vermos a Deus como ele é, como se entendermos a mente dele, não julgarmos pela nossa mente, mas pela mente dele, nós vamos entender os propósitos de Deus. Tem uma questão aí, irmã, que é assim, da ordem do inacessível, né? No sentido de nós entendermos a mente de Deus, né? Muito embora a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, ou seja, compreender essas questões, discutir a vontade permissiva, a vontade, aquela então eu prefiro falar assim no terra a terra, para poder colocar para essa pessoa que pergunta por quê, por quê? O porquê é uma pergunta ótima, ótima, não é? Porque quando eu me questiono, quando eu questiono, Deus não tem problema algum em ser questionado, Deus não deixa de ser Deus por ser questionado, e quando eu falo porquê, e não deixa de executar os seus juízos, e quando eu falo porquê, eu estou abrindo o meu coração para poder receber uma resposta, Abacuque, Abacuque capítulo um lamenta, no capítulo dois, Deus fala assim, você, veja aí o que eu vou falar para você, no capítulo três, como é que termina? Ainda que a figueira não floreça, então porquê, minha gente, quando a gente passa por um sofrimento desse, terrível, complicado, usar a fé, para poder falar, não, não, porque você, você tem isso como sinceridade, pergunte perante Deus, fala para Deus porquê que Deus vai consolar, porque ao coração contrito, Deus jamais desprezará. Nós não nos preparamos para perder, né? Ninguém se prepara para perder, ninguém aceita perder. A gente é semelhante de Deus. Exatamente. Jó, nós vimos no caso de Jó, o pastor disse aqui, eu estava me lembrando, que Jó chegou um certo momento da sua vida, que quando ele tentou entender, ele entrou em crise, entrou em parafuso, começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, começou a questionar a Deus, depois que Jó disse tudo aquilo que ele queria dizer, Deus falou para ele assim, agora você senta aqui que eu vou te fazer umas perguntas, e se não me engano, Deus faz oitenta perguntas para Jó, e no final dessas perguntas, Jó, sem ter o que dizer, ele fala lá em Jó quarenta e dois, ele diz, é bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei de coisas que eu não entendia, coisas que a minha mente não alcançava, nós não conseguimos alcançar, dimensionar. Azaf, quando ele entrou em crise, ele começou a questionar, quando ele diz assim, até que entrei na presença de Deus, que o Espírito Santo conforte essa família. Ouvinte dizendo, no dia primeiro, levamos nosso filho para uma cirurgia corretiva, para melhorar o futuro, pois no presente em nada o afetava, ele estava bem de saúde, mas na anestesia, deu uma reação, ele veio a óbito. Está doendo muito, ele tinha cinco anos, faria seis, agora no dia vinte e nove, mesmo sem entender, creio que a única explicação é que esta foi a vontade, Deus conta que a nossa ouvinte, que encaminha também aqui a foto do menino, que já está querido ouvinte nos braços do pai e que o consolo do Espírito Santo venha a ser derramado sobre a sua vida. Um momento como esse, né? Desse nosso ouvinte aqui do assunto em tela, William Davi, que a nossa ouvinte, que é amiga, né? Da família, professora de escola dominical, já chama de Davi, parece que é exatamente esse era o nome, né? Que as pessoas o identificavam, reconheciam, de fato ele estava jogando bola naquele, naquela noite e ela conta aqui que a igreja é mais conhecida como espaço da paz, é a congregacional de casca dura. Quando uma coisa como essa acontece, para muita gente é estatística. Se você fizer uma pesquisa, a gente faz isso aqui o tempo inteiro, nós vamos ver números. Para todo mundo, para os outros, nós somos números. Para Deus, nós não somos números. Então a sua dor não é a dor de mais um. Você não é mais um que sofre. Não é você, mãezinha, que levou o seu filho para uma cirurgia que vocês entenderam ser adequada e isso veio acontecer e você não pode, e ninguém pode sentir culpado por conta disso. É um pai que encoraja o filho a prática esportiva, ou às vezes o menino está de bicicleta, ou está indo para a universidade, ou está no trânsito e essas coisas acontecem o tempo inteiro. Para todo mundo, nós somos números, somos apenas parte de uma estatística. Para Deus, não. Para Deus, nós temos nome. Para Deus, nós temos sentimentos. Para Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos preciosos. É difícil entender por quê? Por que é difícil entender? É natural que se pergunte por quê? Por que, senhor? Por que, por que que isso aconteceu? Ou mesmo por que que isso aconteceu com fulano? Ou por que isso aconteceu comigo, ou conosco, com a gente? A gente faz perguntas que ninguém pode responder. Talvez por isso, ouvinte, numa hora como essa, muita gente ao seu lado fica em silêncio. porque também tem outras perguntas e aí você valoriza de maneira especial uma pessoa que está perto e dá um abraço. Ainda que não tenha nenhuma palavra, nenhum discurso a ser dado. Tem gente que fala demais numa hora como essa e é difícil, é complicado, nós pastores já estamos acostumados a lidar com gente que traz uma palavra que ao invés de de ajudar, a pessoa piora ainda mais. Então nós estamos falando de gente, de carne e osso, né pastor Marcos? Isso. Aqui em Eclesiastes nove e doze, interessante, Salomão ele fala, pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaça também os filhos dos homens no mau tempo, quando este lhe sobrevém de repente. E só mais uma coisa também, à luz dessa situação triste, se a gente for aqui falar, são tantas que a gente, né, eu me sinto assim afetado, essas coisas, olha, a Bíblia em 1 Coríntios 15 fala, se esperamos por Cristo, somente nesta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Eu estava, pastor, é, fazendo uma palestra para mais ou menos quatrocentos pastores e obreiros na cidade de Paracatu e de repente um rapaz entra encapuzado na igreja e assassina um pastor na minha frente com nove tiros e foi uma coisa terrível e aí veio aquelas perguntas, né? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente nunca vai ter uma resposta exata, uma resposta específica, são são respostas que nós teremos só lá com os quando estivermos com o senhor. Por que isso? Por que o senhor permitiu? Porque se tudo vem da permissão divina, né? Por que que o senhor permite ser determinadas coisas? Aí vem aquele texto que diz que o sol que é bom nasce para justos e injustos e nós estamos aí, né? Infelizmente, também, é, sujeitos, não é? Há um sistema que a Bíblia fala, há um sistema que a Bíblia fala que é o seguinte, o mundo jaz no maligno. Sim. Tá? Então esse sistema, por mais que nós queiramos, por mais que nós busquemos e temos que buscar, entendeu, gente? Quando a gente vê essas questões de violência, a gente não pode realmente considerar como um dado estatístico, a gente não pode saber mais um, a gente tem que, gente, é, é absurdo isso. Então a gente tem que buscar, mas isso não chegarmos a uma compreensão de que assim o sistema do mundo virá a ser um sistema perfeito que não é aqui no Brasil, não é na América do Norte, não é na Europa. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e por por ser no maligno é que tem tantas desgraças como essa. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, vários deles trazendo aqui pelo WhatsApp mensagens de consolo a família. Isso é solidariedade, isso é se colocar no lugar do outro, quando o outro mais precisa. Isso me faz pensar o quanto os nossos ouvintes são de verdade especiais. O quanto eles não apenas participam, debatem os assuntos, mas se importam com as pessoas. Talvez esse seja um dos destaques que nós precisamos dar agora. Nós debatemos os assuntos e queremos sobre todos os assuntos a explicação, queremos identificar a luz das sagradas escrituras, o que ele significa, o que que a Bíblia fala sobre sobre esse assunto, o que diz a palavra do senhor sobre este tema e junto com todas essas coisas e exatamente por conta disso nós nos importamos. Isso vale para os debatedores, vale pra pra nossa equipe, quanto vale também para todos os nossos nossos maravilhosos ouvintes que fazem a diferença no nosso debate noventa e três. Será que as mulheres gostariam de ter na bolsa um spray desse de pimenta? Olha, a primeira impressão que eu tive quando perguntei isso agora há pouco aqui no ar e ouvi as nossas colegas aqui de empresa é que boa parte delas gostaria sim e esta é a novidade até o final de junho mulheres poderão ter na bolsa além de itens de beleza spray de pimenta para defesa pessoal fabricado especialmente para elas. O produto que divide opiniões será lançado hoje durante uma feira internacional de segurança pública e corporativa. O spray será destinado também a guarda municipal e a segurança privada. Para as mulheres se defenderem de assaltantes, perseguições, estupradores, sequestradores, a embalagem será na cor rosa. Por lei, spray de pimenta é controlado pelo exército. A fabricante informou que o novo spray usará como base pimenta do tipo piperina, conhecida como pimenta preta, que ao contrário da malagueta usada pela polícia em controle de distúrbios não faz parte do rol de produtos controlados pelas forças armadas. Em nota, o comando militar do leste informou que o produto em questão ainda não foi alvo do serviço de fiscalização de produtos controlados da primeira região militar, não sendo possível emitir parecer sobre o assunto. O produto vai dividindo as opiniões dos especialistas porque alguns afirmam que não sendo bem utilizado e sem instrução e treinamento há riscos. Eu acho que pode ter gente que vai achando que tá eh eh jogando no no outro pode tá virado pro seu próprio olho. Não se sabe aqui pelo que eu entendi as consequências reais disso para o olho. Fiquei preocupado aqui com essa com essa perspectiva de que isso não teve ainda uma uma investigação, mas as mulheres querem mais é soltar o spray em cima do sujeito que vai atrás delas, enfim. Que que você acha dessa novidade? Você compraria pra sua esposa e pra suas filhas? Você mulher gostaria de ter esse spray na sua bolsa? Que que pensam que os nossos queridos debatedores todos olhando para Luciana? Todos os três olhando pra Luciana. Vou deixar você por último Luciana. Vamos começar por eles. É. Isso é covardia. Ah. Eu fico pensando quando você falou aí que eh ao usar o spray pode não ter noção porque às vezes até os desodorantes a gente vai usar e tem aquela proteção e virar para o a própria vista, né? Olha aí. Aí o bandido vai falar assim, tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. É isso. A questão a questão é a seguinte, brincadeiras à parte, a questão é a seguinte, é é temerário, eu acho que é um recurso, mas é temerário, porque é armando, 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 né? Protegendo sem cumprir aquilo que na verdade, digamos assim, o Estado deveria cumprir. Eu acho que é um recurso, mas eu acho que é temerário, né? É é indústria, o o o o assim, a violência, ela ela dá lucro, né? Porque as pessoas vão produzindo cada vez mais a coisas para poder falar da proteção, mas eu acho que é temerário, não é a solução, é um recurso, mas eu acho complicado para a pessoa que usa, imagina, botou a mão na bolsa para pegar o o o spray ou pegar o dinheiro, o bandido pensa que é spray, dá dá um tiro, essas coisas absurdas, né? Não sei, eu acho que é temerário. Primeiramente ela vai usar contra contra um bandido que você não sabe se ele vai estar armado ou não. Mas o problema é quando as pessoas começarem a usar uma contra as outras. O filho pegar a bolsa para querer brincar com outro colega. E numa discussão de marido e mulher? É. E contra a sogra? Não precisa usar o spray de pimenta contra a sogra, como é que vai fazer? Não, eu acho que assim a gente brinca, mas existe algo aí que está por trás, lá uma discussão sobre o desarmamento, né? É. E querendo ou não, arma branca ou não, de defesa pessoal ou não, é uma arma que vai ser permitida, né? Então se a gente, vamos pensar, vamos aprovar o spray de pimenta, daqui a pouco vamos aprovar o punhal, a faca, o revólver e mais não sei o que, e não vamos chegar no que os Estados Unidos hoje está vivendo, aquele problema terrível de venda de armas em distrita, assim, sem nenhum tipo de controle, né? De restrição e isso pode criar uma série de situações, sendo que a gente acabou de tratar de um assunto de alguém que morre por uma bala perdida, né? Então, eu não sei se eu usaria, né, tal spray, mas por não ser uma arma letal e uma arma de defesa, né, digamos assim, precisa-se de treinamento para usá-la, porque na hora do pânico, na hora do desespero, você pegar dentro da bolsa o spray, de qualquer maneira, você pode acabar sendo acometida de um mal maior, né? Mas eu acho que é algo que possa ser estudado, quando eu fazia faculdade, eu pegava metrô às seis horas da manhã, se eu tivesse um spray dentro da minha bolsa, ele ia ser usado diariamente, diariamente, porque a gente passa muito constrangimento dentro do metrô e em outros lugares também, mas eu acredito que seja algo para ser pensado, para ser, se for liberado, a mulher precisa, precisa saber utilizar, precisa pensar bem se é necessário ou não, não é? Porque, é, se não houver um treinamento, pode ser até prejudicial, né? Você pegar e de uma maneira errada, tentar usar, não conseguir, até lá, o reflexo do bandido é muito maior, não é? Eu acho que precisa ser pensado muito bem se isso vai ser necessário ou não na sua bolsa. Eu não sei se eu usaria. Se não me engano, no ano passado, teve um no interior do Brasil, teve uma situação que uma jovem, ela reagiu a um assalto com espelho de pimenta e ela só não morreu porque a arma do bandido falhou duas vezes, né? E aí tem uma orientação das próprias autoridades, delegados, eh, policiais, que frente a um assalto, qual é? Mantenha a calma e não reage. Exatamente. Sim, qualquer movimento brusco. Mas eu acho que o espelho de pimenta não é só para um assalto, eu acho que é para uma defesa pessoal até de um abuso, alguma outra coisa, né? Mas, numa, numa questão de assalto, eu acho que o melhor é manter a calma mesmo e deixar levar os bens, porque a vida seja preservada. Dizer, outro perigo é também os assaltantes usarem isso para assaltar, quer dizer, vai estar disponibilizado de alguma forma, ah, isso aí. Enfim, eu acho que a questão da, 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 da arma, que ainda, entre aspas, é, é, de fato, um assunto a ser discutido, tá claro aqui que as mulheres vivem, eh, sob esse medo, né? Ah, as mulheres que saem da, da universidade à noite e ela saem de uma classe de, de sala e vão até o ponto de ônibus ou vão até o, uma estação de metrô ou trem ou até o estacionamento pra buscar o carro. Verdade. Entre lá e cá, as mulheres ficam vulneráveis, muito mais do que os homens, entendeu? Não é que os homens não são assaltados, eu, pelo amor de Deus, eu tenho, né? Eu só ouvi aqui, eu sei que cês já foram todos aqui, mas as mulheres têm essa característica da vulnerabilidade que muita gente se aproveita, diz, daí a figura da, do spray de pimenta, rosinha, pra dar uma amenizada, mas a pimenta, a pimenta aqui, que pimenta aqui é mesmo? Piperina. Hein? Hein? É isso mesmo? É. Eu não sei que pimenta que é essa, mas não deve ser boa. Eu não gosto de pimenta, né? Agora, agora sim, eu acho que isso aí vem a um encontro, né? Essa saída que não é boa, mas realmente disso que a irmã colocou aí, que é desses abusos, né? Que acontecem muito no trem, no metrô, no ônibus, que não são situações, eh, propriamente de, de marginais, né? São homens casados, né? Eh, pais. Sim. Então, sabe, mas imagina meter a mão no bolso, no, no metrô lotado, pra poder pegar um spray de pimenta, pra atingir o que tá ali. Atinge a todos que estão em volta. Ouvinte dizendo, será mais uma arma, já existem todas essas armas que o pastor disse, muitas pessoas usam essas armas sem permissão, como outro ouvinte aqui diz, olha, como eu disse, o porte de armas de fogo deveria ser liberado para o cidadão de bem, é o que pensa aqui um outro ouvinte trazendo seu posicionamento sobre esse assunto, outro ouvinte, precisamos normatizar, só disponibilizar a quem tivesse um treinamento antes, eh, as opiniões tão aqui, ó, outro ouvinte dizendo, já vou providenciar o meu, eh, eh, seria uma forma de defesa a que, que, quem são as pessoas usarem proteção, usar contra um assaltante, tomar um tiro por agredir o bandido, melhor não mexer com isso, pelo menos é o que eu entendi aqui da opinião da nossa querida ouvinte e outros ouvintes, alguns a favor e outros contrários, o que está claro é que existe uma vulnerabilidade, as mulheres estão aí precisando da proteção, curiosamente, a Bíblia diz que os homens devem guardar a mulher por ela ser a mais frágil, não é mais frágil porque ela é mais fraca, porque se tirar um dente, um homem tira um dente, tem que ter pelo menos seis meses de, de repouso. Seis meses de repouso. Seis meses de repouso, tirou um dente, a mulher tira, quantos dentes tiver que tirar imediatamente, ela já está ali na batalha, mas nesse aspecto da proteção cabe aqui com certeza aos homens, um papel especial de cuidado e dizê-lo com as mulheres. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, vamos orar por todos esses temas, eu quero só mandar aqui uma mensagem, outra aqui, uma um ouvinte nosso que tá, vai lá Marcela, um ouvinte nosso que tá na UPA, deixa eu ver que UPA que ela tá, ela tá aqui ó, deixa eu achar aqui, que cê é tanta gente que eu tenho que achar, meu Deus do céu, que horas que foi pra ver se eu consigo encontrar aqui, ela está no UPA da Fazendinha, não, ela está no, está tendo fogo, tiro, muito tiro na Fazendinha agora, uma outra ouvinte nos conta, essa tá no UPA do Moacir do Carmo, que fica em Duque de Caxias, o hospital se encontra muito cheio, o atendimento muito lento, este é o UPA que está super lotado, chama a atenção das autoridades, porque quem faz o exame fica quatro horas esperando o resultado, muito obrigado, estou indignada, pois ainda colocam pessoas na porta que não sabem falar e são ignorantes, é o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes, é que eu quero agradecer o carinho da audiência e a sua participação, está dado o recado e feita a denúncia. noventa e três FM noventa e três FM pesquisa noventa e três Ô Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia JR, ouvintes e debatedores e a gente encerra a pesquisa porque perguntamos se os nossos ouvintes sentem dificuldade de pregar pros familiares, cinquenta e seis por cento deles por telefone disseram que sentem essa dificuldade sim, sessenta e oito por cento deles no site também sentem. Obrigado queridos ouvintes. Muito obrigado também pastor Ailton Desidério, forte abraço querido, Deus abençoe sempre. É um abração JR, amigos, ouvintes, eh Deus abençoe a cada um, abraço para os irmãos, pastores, colegas, que nesta semana acontece na cidade de Santos, a Assembleia da Convenção Batista Brasileira e a reunião da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, falando sobre os cuidados, aquele que cuida, né? Os pastores como cuidadores de outros. É um tema muito interessante pra nós pastores. Pastor Marcos Ebenezi, Deus abençoe sempre querido. Muito obrigado JR, um abraço a todos os amigos debatedores, eu quero convidar todos os jovens e adolescentes, nesse final de semana nós teremos lá o congresso da união de jovens e adolescentes, o tema é por onde tens andado? Teremos a participação do Eli Soares, Marco Salles, Ronaldo Santos, acontecerá na nossa igreja, é uma atriz, Assembleia de Deus de Bangu, pastor presidente Sostini Silva. Muito obrigado pastor Valdir, Minhas Atos, um abraço querido. Agradeço a todos, né? Uma honra sempre estar aqui, agradeço também o amigo pastor Cláudio que veio me trazer aqui e Deus abençoe vocês, espero vocês todos lá ali na na nossa casa da benção de Irajá, na estrada Pedro Borges de Freitas, número noventa, amanhã às sete e meia da noite temos ali uma campanha de fé, derrubando as muralhas, vamos lá derrubar as muralhas em nome de Jesus, Deus abençoe. Pastor Luciana, Deus abençoe sempre querida, obrigado. Obrigada JR, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, mandar um beijo muito carinhoso para as crianças do projeto Frutificar, que acontece lá na nossa comunidade, nossa igreja, um beijo para todos os nossos pequeninos lá e um beijo para o meu marido, meu querido, deve estar chegando aqui para me buscar. Benção puríssima, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui no nosso debate noventa e três, nós vamos orar juntos nessa hora, pedindo a pastora Luciana para orar conosco, nós estamos falando sobre pessoas que querem compartilhar o evangelho com os de casa, gente que não suporta mais voltar pra casa e pensar, isso aqui está um inferno, gente brigando com o outro, espeziando a vida do outro, escarnecendo, meu Deus do céu, que o seu lar seja uma bênção, que voltar pra casa seja uma alegria, que você seja uma pessoa usada pelo senhor para testemunho, para palavra, para mostrar na prática a mudança que o evangelho produz, ao mesmo tempo que Deus há de dar a você paciência, perseverança, hipótese alguma, a ideia de desistir. Nós vamos orar por essa família enlutada, temos orado todos os dias pelas famílias enlutadas, mas hoje a família do Davi está muito entristecida em razão da sua morte. se acompanhou aqui, menino jogando bola com o pessoal da igreja, no caminho, um tiro para um lado, tiro para o outro e uma bala perdida acaba o alcançando, ainda é levado para o hospital, mas não resiste. Família chora, a igreja chora, a professora da escola bíblica dominical dele falando com a gente aqui chora e lembra, meu Deus, como é difícil compreender isso. Nós vamos orar pelas mulheres que vivem por aí, trabalhando, guerreando, saindo cedo de casa. Algumas mulheres saem de casa quatro e meia, cinco, seis horas da manhã para trabalhar. São verdadeiras guerreiras que não desistem nunca. Algumas abandonadas pelos seus maridos. Algumas deixadas para trás, mas percebem que nos braços do pai, elas são vitoriosas e recebem de Deus a força necessária para prosseguir na caminhada. Vulneráveis são atacadas muitas vezes por pessoas que não têm a menor noção de respeito ao próximo. Nós vamos orar também por vocês, meninas, que nos acompanham todos os dias e sobre quem nós pedimos a bênção do senhor. Aqui na noventa e três FM hoje, mais uma vez, eu pude testemunhar que os ouvintes participam, debatem, expõem as suas opiniões, debatedores explicam a luz da palavra de Deus, os assuntos do nosso dia a dia, a palavra do senhor, o que que tá acontecendo, as sagradas escrituras, mas além disso, nós nos importamos uns com os outros. Os debatedores com os ouvintes, os ouvintes com os debatedores e com os outros ouvintes, nós da nossa equipe, com os ouvintes, com os debatedores e assim todos nós nos importamos uns com os outros como deve ser e como nos ensina a palavra de Deus. Hoje foi mais um testemunho com tantas palavras que nós recebemos pra que Deus console a família do Davi. Nós vamos orar pela família dele e por todos aqueles que estão enlutados e também vamos orar pela cura dos enfermos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós entramos em tua presença mais uma vez para te clamar, clamar pela consolação do teu espírito sobre a vida da família do Davi, que nesse momento está tão triste e abatida pela perda do seu filho querido. Por essa mãe também que compartilhou que perdeu o seu filho na mesa de cirurgia com apenas cinco anos de idade, pai. Tem misericórdia, consola esses corações, só o senhor pode, nenhuma palavra que nós possamos verbalizar poderá consolar o coração dessas pessoas, somente o senhor pode. Te pedimos, pai, pela vida dessas mulheres que transitam e que passam por momentos de fragilidade, senhor, te pedimos pela cura dos enfermos, te clamamos, pai, por segurança no nosso estado, no nosso país, te clamamos pelos governantes, porque só o senhor pode moldar o coração deles e mudar o caráter deles. Senhor, que eles sejam abençoadores da nação e não, senhor, pessoas que têm, é, continuam usurpando o que o povo tem. Oh, Deus, nós te clamamos pela nossa nação, te clamamos pela vida desses, dessas, desses familiares que estão sofrendo, pai. Oh, Deus, tomamos, toma tudo em tuas mãos, abençoa as nossas vidas, o regresso ao nosso lar, os teus filhos no trabalho, os ouvintes nesta hora que estão passando por aflições, entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate noventa e três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.